Oi pessoal, eu sou a Drica e nesse episódio de Drica na Cozinha a gente vai fazer almondegar. Adoro, adoro gente, coisa de criança, memória e tudo que a gente vai precisar é carne moída, sal, tempero da Drica, pão velho, isso mesmo. Minha mãe costuma guardar esses pães aqui porque ela dá para os passarinhos, então a gente sempre tem aqui em casa um pão bem velho, bem durinho assim e é desse mesmo que a gente precisa. Eu tenho aqui mais ou menos 300 gramas de carne moída, eu vou colocar aqui dentro, vou colocar duas colheres de sopa de tempero da Drica, porque eu adoro o tempero da Drica, mas se você acha que é muito, coloca menos, porque aqui tem na verdade cebola, alho, salsinha e cebolinha, tudo que eu usaria para temperar uma almôndega, mas em vez de estar em pedaços, está triturado. Agora eu vou ralar meio pão verde. E eu ralei na parte fina do ralador, essa aqui mais fininha que tem, justamente porque o que eu queria fazer aqui é uma farinha de pão e não é pão esmigalhado, tá? E aí a gente vai colocar o sal, eu vou colocar só uma, tipo uma colher de chá, assim. E agora é só mexer e incorporar tudo isso aqui. Quanto mais você mexer, mais você incorporar, mais redondinha e uniforme, só uma onda que vai ficar. Gente, vai com a mão mesmo. Minha massa está pronta, agora eu vou pegar um pedacinho dela, um pedacinho assim, ó, e vou grelhar para poder experimentar, ver se está bom de sal. Para mim, de sal está perfeito, então agora eu vou começar a fazer as bolinhas. Então, para saber a medida certinha da almôndega, como que a gente faz? A gente pega uma colher, aí passa outra aqui por cima, ó, eu tiro o excesso. Se eu fizer uma colher dessa, bem cheia para todo mundo, eu vou ter mais ou menos o mesmo tamanho de almôndega para todo mundo. E agora que as almôndegas estão prontas, 90% das pessoas fritaria elas, esquentaria um óleo e deixaria elas fritando. Aqui não, gente. Eu vou para os 10% e a gente vai cozinhar, ainda assim elas vão ficar douradinhas. Então, primeiro eu vou pegar uma panela que caiba todas elas no fundo. E aí eu vou esquentar essa panela, sem nada. Sem óleo, sem nada, não precisa colocar nada. Panela bem quente, eu vou colocar as minhas almôndegas aqui no fundo. Como a panela já estava bem quente, assim que eu coloquei as almôndegas, elas já começaram a grelhar. Olha o fundinho delas, já está começando a pegar uma cor. Então, agora eu vou colocar água até cobrir, cobrir-las pela metade. Exatamente assim. Agora eu vou deixar a água secar. Essa água vai cozinhar as almôndegas. E aí a gente vai começar o processo de dourar. E aqui, gente, à medida que a água vai secando, a gente vai vendo aqui a gordura da carne. Quando a gente cozinha ela assim primeiro, a gente faz com que a carne comece a soltar a gordura. E é na gordura da carne que agora eu vou grelhar e elas vão ficar bem douradinhas. E vai mexendo, vai mexendo. Vai aqui com cuidado, paciência. Daqui a pouquinho está todo mundo bem douradinha. E agora está vendo que aqui no fundo ela começa a ficar, a formar uma crostinha? Eu vou pingando uma água, bem pouquinho mesmo, aos pingos. Porque eu quero que essa crostinha passe para as almôndegas. E olha só quem está ficando douradinha. Parece que foi para a praia. E aí, gente, almôndegas douradinhas. E se você quiser fazer algum molho, alguma coisa com almôndegas, geralmente a gente faz no molho de tomate, né? Aproveita esse restinho aqui, esse gostinho aqui. Como eu faria, eu colocaria um pouquinho de tempero da Drika, dava uma refogada, vinha com molho de tomate, refogava aqui, pegava todo esse sabor. Na hora que o molho estivesse legal assim, encorpado, não sei o quê, eu voltava as almôndegas para lá, dava só um pequeno ajuste, um sal e pimenta. Fica a dica aí para você fazer um macarrão com almôndegas delicioso. E é isso, gente. Não sei se vocês sabiam ou não uma forma de fazer almôndegas que não fosse frita, mas eu gosto de fazer almôndegas por dois motivos. O primeiro deles é que faz render o prato pra caramba. E o segundo deles é que lembra muito a minha infância. As proporções certinhas do que a gente usou hoje estão lá no site, drikanacozinha.com.br. Entra lá, fica à vontade, pega essa e quantas outras receitas vocês quiserem. Você também pode me acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram, tudo é Drika na Cozinha. Espero vocês por lá. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, clica aqui agora e se inscreve. E te vejo na próxima. Beijo de almôndegas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho